Eu compus uma música que me fez muito feliz em Manaus, na hora da minha volta ao Brasil. Isso foi ali pelo ano de 81, se não me engano. Mas ela veio de muito antes, desse ano aí, 72. Vamos cantar ela junto? Hoje a minha pele... Hoje a minha pele já não tem cor Vivo a minha vida, seja onde for Hoje entrei na dança e não vou sair Vem, eu sou criança, não sei fingir Eu preciso, eu preciso de você Ai, eu preciso, eu preciso, eu Preciso muito de você Lá onde eu estive, o sonho acabou Aonde eu te encontro Só começou Acolhe uma estrela pra te trazer Bebe o brilho dela Até entender Até entender Que eu preciso, eu Preciso de você Ai, eu preciso, eu preciso, eu Preciso muito de você Só feche o seu livro Quem já aprendeu Só peço outro amor Quem já deu do ser Quem não soube a sombra Não sabe a sombra Vem, não perde o amor De quem, não perde o amor Eu preciso, eu preciso, eu Preciso de você Ai, eu preciso, eu preciso, eu Preciso muito de você Eu preciso, eu preciso, eu preciso Preciso de você Nós precisamos, precisamos sim Você de mim, eu de você Você de mim, eu preciso, eu preciso, eu preciso Vai, eu preciso, eu preciso, eu preciso Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto